Bom dia E aí menino Cadê o tio Jadua? Tá lá fora mexendo no azedo Ah lá, cadê? Olha o goleta, olha o goleta com arsinha, goleta, tá tudo legal Olha o goleta galera, quem não viu aí durante o dia, pinte as calotinhas Tá naquele grau Olha o Jadua, nem vi ele aí, mano O que você tá fazendo? Vou tirar as velas no azedo pra conferir o desgaste Tudo denso, né cara? Top, hein? Meninão aí trocando os cabos de vela no goleta É, vela, NGK, cabo, NGK, tudo zero BPR6 e YD, que é o modelo álcool E o Jadua ali é felizão Tá acabando ferido O que você tá fazendo aí, mano? Tô limpando o coletor de admissão do azedo, mano Você tá feliz, mano? Você fez limpeza de bico? Eu tô feliz que o carro vai ficar bom, mas na boa Uma limpeza de bico de azedo você tem que valorizar o mecânico Ele tem que desmontar 70% do motor, cara Tá louco, amém Esses foram os parafusos que caem Dando bloco E é, galera, o dia continua Vamos que vamos Hoje, pra quem não conhece o goleta Eu vou apresentar o goleta, mano Hoje, não apresentei pra ninguém ainda O goletinha Bonitão Tá com esse capo tudo novo e tal Assim, originalzinho mesmo Farol de neblina, pá Tudo certinho Só tirar essas calhas de chuva, né? Apesar que não tenha condicionado, acho feio pra porra Aí, ó Aqui, desculpa que tem umas peças aqui, mas Cara, o carro tá Fucking impecável, cara Olha isso, velho Até a manobra de câmbio Tá certinho, velho Tá tudo certinho Ó Tem nada soltando, nada, nada, nada Tudo no grau O que eu comprei hoje pra ele? Pra trocar Sensor de nível de combustível Com o goleta Beleza? Olha lá Gojo Paraty G2 1.0.6 álcool É isso aí Tá aqui na mão Filtro de combustível da Mali Minha marca favorita aí Que é Hyundai Use, inclusive Carcaça da válvula termostática O meu tá zoado Tá podre já É isso aí E agora, o que eu fiz mais? Além disso Eu coloquei Velas e cabos NGK Novinhos E originais Os outros estavam partindo O cara voltou um vagabundo E Tava partindo, né? Ó Originalzinho NGK Ó Bonitinho Fio, ó Tudo originalzinho Aqui ó As velhinhas Fico zerado Fico de óleo da Mali Inclusive Deixa eu ver o fluxo de enchecimento Esse carro Como é que tá? Vem cheio, inclusive Tá certinho Preciso trocar esse reservatório Tá Direção hidráulica Que tá o meu Tudo certinho, galera Tá Tá no grau Tá no grau Goleta Anda muito Aí ó Quem quiser essas rodas da Porsche É aro 22 ou Renato? Aro 22 Tá à venda aqui Só dá uma passada E galera Conversar um negocinho com vocês Como vocês sabem que quarto é feriado É Os caras Não vou filmar vocês Relaxa Estão rangando ali Estão batendo aquele rango É que na verdade vai ter olho gordo Se eu postar isso Vocês vão passar mal de noite Só fica a galera ficar gorando Se vocês terem essa comida Brincadeira Mas enfim Ó Golfeira É Um lance que a gente vai fazer é o seguinte Quarta-feira é feriado E bom Como tem muita gente que às vezes trabalha Elas Em outra cidade Ou não tem tempo É A gente vai agendar Né A gente vai agendar certinho Quem quiser trocar É Olha Fazer revisão no carro Traz as peças Já compra as peças E A gente marca fora de horário Seja final de semana Domingo Sábado Vale tanto pra esse feriado agora Como outros E Finais Finais de semana Horários mais difíceis Digamos assim Às vezes sei lá Você vai viajar Sábado de manhã Sexta noite Você quer trocar um óleo e filtro Cara Liga que a gente agenda Tudo certinho Beleza Então É um diferencial nosso Pra vocês E é isso aí Olha o tamanho dessa criança Caralho É um canhão O negócio E é isso aí O corcinho aqui Vai colocar o escape dele de volta Certinho Oi Esse aqui é o coletor do Azira Caraca O tamanho do bicho Olha o tamanho desse coletor Galera Caramba Olha o tamanho da boquinha De Do borboleta Bom Bom É isso aí Galera Goletão E o dia vai torando Demorou Então a gente volta aí Depois com mais novidades Trocando o sensor de nível do gol E a carcaça Colocando a válvula termostática Que ele tá trabalhando sem Então é isso aí Fica também um salve Pro nosso trampo diferenciado aí De horário marcado Beleza Então Já voltamos Olha o menino do Azira Saindo do carro Saiu Aí galera Como é que a gente fez Tem que abrir aqui a tampa Ela fica com essa tampinha Com dois parafusinhos Aqui e aqui Você pega Tem que abrir o beleza Desconecta o conector central Que fica aqui no meio Tira essas duas Mangueirinhas De retorno E tudo mais E agora A gente tem que pegar Esse aqui é difícil De coisar você tem que pegar Uma chave de fenda E ir devagarinho Abrindo né Olha o tamanho Dessa chave de fenda Olha o tamanho Dessa pironga Show Vamos lá Aí Vou pegar o martelinho Não sei nem Preciso pegar o martelo Mas Vamos pegar um Uma barrinha aqui Já ajuda né É isso aí Olha esse aqui Para bater em alguém Aí sim Aí sim Tem que vir aqui Pegar essa tampa Essa parte metálica E girar ela Beleza Já que eu volto Que eu precisar das duas mãos Aí galera Agora saiu aqui né Essa coroinha Fica em volta Então Colocou aqui E Voa lá né Fica aqui ó A bomba Com o tanque Ali dentro Show hein Aí você tem que tirar com Toda a cautela Vou tirar aqui E já volto Bom Com ela aqui na bancada Você vê aqui ó O sensor de nível Dele Não sei nem se é o original Provavelmente não É Vamos tirar ele Vamos colocar aqui Um da TSA Até agora Nunca tive problemas Com ele Já coloquei no vetro Do amigo né Bacana Parece ser bem Bem fiel E Você vê aqui ó Originalzinho ó Azul Os comentários Aqui ó Entendeu Então Isso aí galera Já já a gente volta Vamos desmontar Essa bagaça aqui E aí galera Olha a diferença Olha como é que essa Da TSA Nova É mais parruda Esse negócio aqui Não tem nem marca Olha aí Não tem nem marca Não é original não Olha aí Não tem nem marca Aqui ó Isso aqui é TSA Não dá nem pra ver Mas TSA Aqui é pro modelo Gol para TG2 1.6 1.0 1.8 2.0 Álcool Ano 94 Até 96 Esse é o código Show Enfim Goleta até agora Já troquei as velas As velas e cabos Depois vai faltar A carcaça da válvula termostática Que já tá podre E a válvula termostática Também Que ele tá rodando 100 Beleza Então Bora instalar E aí pessoal Tá trocado Então você pode ver Que tem o prefil Tá limpinho Não tem nada sujo E bora tacar o goleto E testar É nóis O trampo do goleto Renato cantando Olha os piques A flauta do Azira Você aqui é do coletor Você aqui é do de trás Já montou? É o da frente O cabeçote da frente O coletor de trás Já montou no lugar? Já Vamos lá Que lé Bom Negócio do golzão Lá Tá montado Agora a gente vai Aqui é um joguinho De lâmpada Que eu comprei Aqui é o fito De combustível dele Que eu falei pra vocês E aqui é a flange Da válvula termostática Vai entrar novinho Beleza? Então vamos deixar Por cima Mais tarde A gente volta E faz A troca E é isso aí Também Coloquei Cabos novos Aqui eram os cabos velhos Do Google Todo zoado Tudo quebrado E aqui eram as velas Usadas Não estavam tão ruins Mas já aproveitei E troquei Aqui né Como a gente sabe Das velas A gente faz o seguinte Aqui tem a Tabela De aplicação NGK 2016 Onde tem todos os modelos De velas De bovino de ignição Tem tudo aqui Então é bem simples NGK Facilitando o trabalho Bem misose Corcinha Quebrou o parafuso Coletor Aqui Prendeu o negócio Aqui A traca Putz Agora vai ter que Acabou a memória Tive que apagar Mas no mais É isso Então Como eu disse Que o corcinha Tá zoado E o golzão Tá aí Depois tem que trocar Fora o de neblino Colocar a lâmpada nova E aí Com ou sem cabota Vocês me falam Vou tirar um Sufilme dele Ainda Bom trampo Olha o azirão Aqui Esse não é o meu Olha o trampo Galera Que é pra fazer Uma limpeza de vela Precisa acessar O segundo cabeçote Que você vê que é o seguinte Um cabeçote aqui Outro cabeçote ali É bem trampo Muito É Corre aí umas 3 horas De trabalho Sem parar Sem parar Eles foram pra almoçar E tudo mais Não é fácil não É isso aí Bom Vamos Entrar lá E é isso aí pessoal Se vai ser mais alguma novidade Tudo mais A gente fala com vocês Vamos ver qual que são os próximos trampos Que vamos pegar É galera Finalzinho de mais um dia Segunda-feira Braba hein Hoje foi puxado Fala aí O dia foi insano Mas foi produtivo Fiquei ver a Zira gostando do dia Nossa senhora hein Que quebra-cabeça o Zira Cabuloso Golzão Trocamos aqui A gente descobriu que tava montando errada a vedação Mas agora Carcaça novinha Aditivo Tudo mais Trocamos o filtro de combustível Então Golzão tá finalizado Não tá vazando mais água Agora vai trabalhar com válvula termostática Moleque Aqui ó Manhã Timarelli É o código da válvula Beleza Então vamos guardar as ferramentas aqui Esse foi mais um dia de garagem Z4R Amanhã nós voltamos Amanhã deve ter alguma coisa né Deve ter nunca Show de bola Possibilidade do encontro CQ amanhã Possibilidade do encontro CQ A gente avisa vocês lá no Fiquei ligados na página né Da garagem Z4R no Face Que a gente vai avisar qualquer coisa Tem um grupo também Divulga um grupo O pessoal vai entrar Z4R Família Z4R? Só Z4R No Face é só Z4R Ah tá Tem acho que Só Z4R Só Z4R? Não Chama Z4R né Zona 4 rodas Coloca lá no Face Que é batata Demorou? Então galera Valeu Fui Dá um salve Falou É nóis Valeu